Uso de vaselina na relação sexual. Pode, não pode, tem algum problema, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Mãe Plena. E o vídeo de hoje é um tema um pouco polêmico, vamos dizer assim. Mas antes, eu já vou te chamar pra se inscrever aqui no canal, se por acaso você ainda não é inscrito. Porque sim, tem muita gente que assiste os vídeos semanalmente por aqui e ainda não é inscrito. E se você ainda não me conhece, prazer. Eu sou a doutora Denise Gomes, eu sou médica, ginecologista obstetra. Por isso que eu falo tanto sobre saúde por aqui. E vamos falar sobre o uso da vaselina na relação sexual. De cara, eu já vou responder a pergunta, pode ou não pode? E a resposta é não, não pode, tá? Por que a pessoa usaria a vaselina na relação, né? O intuito, muitas vezes, é como se fosse um lubrificante. Então, às vezes, pode facilitar a penetração, pode aumentar o prazer na relação sexual, usar algum tipo de veículo, assim, vamos dizer, oleoso, na parte íntima, na região. Pode ser usado, às vezes, a ideia de ser usado na masturbação, a sozinha ou a dois. Mas, existem produtos próprios pra isso. E a vaselina não é um deles, tá? A gente recomenda que esse tipo de produto seja a base de água. Por quê? Pra não interferir na flora, pra não irritar, pra não predispor a infecções. E a vaselina, ela é a base de óleo, é derivada do petróleo. E isso, por si só, torna o produto não indicado pra esse fim. Quando a mulher usa a vaselina com esse intuito, ela pode, ali, predispor a infecções vaginais. Por exemplo, a vaginosa bacteriana. Porque, justamente, altera a flora e predispõe ao desenvolvimento, ao crescimento de micro-organismos. Além disso, a vaselina, ela também pode interferir no uso do preservativo. E, aliás, esse acho que é o meu maior medo. Porque a vaselina, ela pode fazer com que o preservativo rompa e perca a sua função. Então, às vezes, a pessoa usa o preservativo pra ter um sexo seguro, pensando em prevenir de algumas doenças. Mas usa junto com a vaselina. E aí, vai tudo pra água abaixo. Eu faço com que perca a função, ali, perca a ideia da camisinha como prevenção de doenças. Vai acabar expondo a mulher do mesmo jeito, tá? Queria aproveitar e dizer que, às vezes, pessoas têm algumas ideias mirabolantes. Talvez sem pensar muito. E acabam colocando ou usando produtos aleatórios, ingredientes culinários. Produtos que usa pra outros fins no seu corpo. Não só na região íntima genital, mas, às vezes, na pele, em outras regiões. E, gente, precisa ter muito cuidado, né? O que você passa no corpo, o que você introduz na sua vagina, o que você introduz no seu ânus. Precisa ter muito cuidado pra que isso seja um produto próprio pra isso. Pra que isso seja um produto com condições de fabricação, de armazenamento, de validade. Porque, senão, você pode provocar alguma doença, provocar algum mal no seu corpo. Muito maior do que, talvez, o prazer que você sinta naquele momento, tá? Existem lubrificantes próprios pra este fim. Existem, também, hidratantes vaginais. Aliás, já falei bastante aqui no canal sobre isso. Se você tá sentindo necessidade de usar algum produto pra favorecer a relação sexual, compare-se ao seu médico ginecologista. Ele pode te indicar, com certeza, um produto mais adequado pra esse fim. E, também, já aproveitando aqui, evitem o uso de medicações, de remédios, de suplementos, de vitaminas, de produtos naturais, sem recomendação médica. Muita coisa que é vendida por aí como natural, como bom, como saudável, não é tão bom assim. E pode, sim, trazer consequências graves. Acho que um dia eu vou fazer ainda um vídeo sobre isso. Coisas aleatórias que eu já encontrei no corpo feminino que não deveriam estar lá. Então, se cuidem, não façam isso, tá? Não usem vaselina para esse fim. Relação sexual pode, sim, ser melhorada. O prazer pode ser aumentado. Tem alguns mecanismos que podem ser usados pra diversificar. Mas vaselina não é um deles, tá bom? Era isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele joinha pra mim, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida sobre esse tema ou sobre qualquer outra questão ligada à saúde feminina, deixa aqui nos comentários. Super beijo. Tchau.